Onde você está, já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para ver aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você clamava, eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar